Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que eu falo é o Arthur, hoje eu tô aqui de volta no nosso ETS2, gente, com esse conjunto chique demais, olha só, escaninha R480 no baú dois eixos aí. Aqui no mapa Rotas Brasil, tô aqui nessa cidade de Campinas, na empresa Caluzi, né cara, que é uma fazenda nova que veio aqui. Vamos tá subindo hoje lá pro Cease de Campinas pra gente poder conhecer um pouco mais dele. O conjuntão vai ser o tal da Scania R480 aí, nesse baúzão, como eu já tinha mostrado pra vocês antes, né, baú Fruer Half aí. Esse conjunto aqui, ele é no mapa Rotas Brasil, tá? A Scania é um bridge do mapa e esse reboque, ele também está disponível para compra na loja do mapa Rotas Brasil, beleza? interior também, cara, muito bacana aí, né? Interior da Scania mesmo, né cara? A Scania do Brasil pra Scania do jogo realmente não tem tanta diferença, né? Só o volante mesmo que vocês perceberam que é um pouco diferente aí. Mas como que vamos, gente? Sabe aqui bem de boa da fazenda, fazenda Caluzi, né cara? Que é uma fazendinha nova aí, que veio aqui em Campinas. Mano, você pense numa fazendinha bacana de rodar, viu gente? Mas é uma fazenda top de acordo, viu? Olha só que da hora, mano. Toda essa textura de poeira também, eu acho muito legal, ó. Muito top mesmo, olha só. Esse gráfico todo sujo, né cara? Tem até uma Relux aqui também. Cê tá doido, velho. Qualificada essa fazenda, hein? Dá pra brincar legal aqui nesse mapa, hein gente? Olha aí que da hora. Entradinha aqui bem apertada, né cara? Vou até abrir bastante pra não... Fazer feio, né mano? Aí fez bonito de acordo. Olha o trator aí também. Qualificada a fazendinha, gente. Ela é pequenininha, né cara? Não é tão grande quanto a fazenda... É... Quando a fazenda... É... Como é o nome dela? Capivari, né? E meu Deus, cara. Tá pegando tudo aqui no chão, hein? Esse caninha tá... Batendo... O para-choque no chão, cara. Vamos mais de boa aqui. Eu coloquei bigodinho nela, cara. Não devia ter colocado não, viu? Ela ficou bem... É... Com o para-choque grande, né cara? Que eu vou batendo bastante aí. Mas é isso aí, rapaziada. A viagemzinha de hoje vai ser mais curtinha também. Vamos tá fazendo uma rodagenzinha bacana com vocês aí. Pra poder conhecer um pouco mais desse... Trecho novo, né cara? Desses novos trechos que vieram aqui no Maparrotas Brasil. Estou quebrando o caminhão inteiro, cara. Meu Deus, viu? Não sei o que está acontecendo. Porque não era pra estar batendo tanto, né? Mas enfim. Viagem pra vocês conhecerem, né gente? A cidade ficou realmente muito grande. E pelo que eu vi no vídeo de Ebut, cara. Parece que vai ter mais uma expansão dentro de Campinas, tá? Parece que vai vir outra fazenda bem grande, né? Pelo que ele falou lá. Não posso confirmar. Porque o Maceiro não comentou nada comigo, né cara? Ou não postou nada no grupo oficial do mapa. Então realmente eu não posso dizer muita coisa sobre isso. Mas se vier mais uma fazenda aqui em Campinas, cara. Vai ficar muito top, viu? Vão ser três fazendas numa cidade só, hein gente? Imagina só como é que vai ser da hora. E as próximas cidades também são menores, né cara? Com exceção de algumas aí que são um pouquinho maiorzinhas, né? Mas a maioria são menores. Então creio eu que as atualizações agora vão ser mais rápidas. Nossa senhora. Eu vou chegar lá sem o caminhão, véi. Sem o para-choque. Mas é isso aí. A fazendinha ficando pra trás já. Só ficar esperto pra não pegar o caminhão ali atrás também, né? Senão é prejuízo, né mano? Prejuízo ninguém quer, né gente? Mas tá top demais, hein mano? O mapinha tá crescendo cada vez mais. Quem quiser comprar também, o link de compra dele vai estar aqui embaixo na descrição. E a afemaria, mano. Aqui não tem tráfego, né? Então a gente pode sair de boas. E vamos embora, gente. 480 aqui. Tá muito bacana. Esse caminhão aqui recebeu algumas alterações, né? Nessa versão 1.37. A gente pode perceber que o áudio dele tá diferente, né? O som dele tá bem bacana mesmo, né? Algo bem diferenciado aí. Vai lá pros lados. Tá suave, hein? Mas tá top demais, gente. Agora tem algumas opções de cabine diferentes também. Pintura. Ficou bem bacana, cara. Gostei demais, viu? Desse caminhão aqui nessa atualização, viu? Ele veio no ano passado, na versão 1.36, né? E vambora esse caninha. Cê tá doido, viu? 480 cavalos aqui é bruto, viu, gente? Esse caninha é qualificado, viu? Quem compra o mapa aí já tem ela de brinde, né? Quem tem o mapa aí já recebe ela de brinde. Quem não tem ainda, compra aí porque tá muito top, viu, gente? Rodagemzinha mais curta. Hoje abriu o vídeo em uma estreia também. Ontem, infelizmente, não teve como eu liberar vídeo pra vocês. Porque eu gravei o vídeo, mas tive problema no áudio. Então não teve como postar. Mas tamo aí, gente, né? Se ontem não deu, hoje tá dando. E eu vou tentar repor esse vídeo de ontem. É... Provavelmente no sábado, tá? Talvez tenha um vídeo bacana pra vocês aí com o conjuntão do Davi Gamer, mano. Meu parceiraço aí. Postou um vídeo hoje lá com o Volvão, se eu não me engano, né? Não, foi uma escânia. Uma escânia tipo essa aqui. Mas gratuita, né? Então talvez eu libere esse vídeo pra vocês aí em breve, né? Então fiquem espertos, tá? Fiquem espertíssimos aí. E aqui é novidade sempre, mano. Aproveitar pra poder olhar pra cá. A gente precisa sair, né, mano? Vambora, gente. 480 aqui tá top, viu, mano? Tamo carregado também com 29 toneladas de batatas aí. O destino é o Cease de Campinas. E podemos entregar a carga até 1h27 da tarde, né? Como eu tô usando a telemetria real do Rotas Brasil, né? Escalão por 1. O tempo também é igual da vida real, né? Tanto a... Tanto a... A quilometragem, né? Quanto o tempo. Então eu tenho bastante tempo ainda pra poder rodar. 1h12 aí pra poder terminar essa entrega. Serão 19 km em escala real aí. E meu Deus, que mapa lindo, hein, gente? Olha essas paisagens, cara. Esse clima 4 estações também dá uma boa de ajuda, viu, gente? O mapa tem um clima próprio também, né? Um tráfego próprio. Né? Tudo do mapa é feito do zero, né, gente? E é por isso que ele é lindão, assim, viu? Você pensa em um mapinha que eu curto, viu, gente? O interior desse cara é qualificado também, mano? Gostei, viu? Olha o Volvo ali também. Chique demais, viu, gente? Eu queria ter colocado também o baú 3 eixos, né? Mas não teve como, porque quando você coloca... É... Quando você coloca o 3 eixos, ele buga as rodas, né? Fica as rodas do caminhão, mas do jogo. E aí não dá pra mudar, né? Então... Tamo no 2 eixo mesmo, gente. Vamos embora, gente. Sinalzinho abriu aqui também. Vamos pisar no fundo. Daqui pra frente é só trecho de estrada mesmo, então dá pra gente acelerar bastante. Ó que da hora. O Iveacão aí na... Na granel, véi. Show de bola, hein? Mapa é cheio de escondiltação. Top no tráfego, viu, gente? Vai ser agora que a esquina vai brilhar, viu, gente? Vai dar pra pisar bastante mesmo. Vamos entrar aqui também. E vamos embora, cara. Coloquei esse GPS aí também. Só que... Não tá funcionando, né? Infelizmente, eu não sei o que tá acontecendo. Tentei mexer um pouco no computador de bordo dele. Fiz umas alterações aqui, mas não teve jeito aí. Então eu deixei ele aí mesmo. Coloquei o GPS do jogo. Só pra gente poder se situar mesmo, né, cara? Campinas tá uma cidade bem grande. E os trevos também, de Outelândia pra Campinas, estão bem confusos, né? Então se eu não tiver GPS, cara, você se perde fácil, né? Alguns lugares aqui em Campinas eu já sei andar de boas, mas tem outros ainda que são difíceis, né? Mas tá show de bola, gente. O mapinha tá qualificado mesmo. Eu tô com vontade de ver ele finalizado, mano. Quando ele estiver pronto mesmo, vai ser... Incrível, cara. Meu sonho do Eurotrack é ver se o mapinha é pronto, mano. Essa rota inteira completa com as... Todas as cidades que ele vai disponibilizar pra gente, né? Lá em Petrópolis, com a Serra também. Vai ser incrível, mano. Vai ser o melhor mapa. Já é o melhor mapa, na minha opinião, né? Claro que cada um tem a sua, né, gente? Respeito cada um também. Mas ainda assim... O mapa que tá fino do fino, mano. Essas paisagens, cara, são que me encantam, viu, mano? Olha só que da hora, viu, gente? Você viaja e vai se impressionando, né, cara? Muita coisa pra poder olhar. Muito chique, gente. Sempre acima da média de rotas, né? Ó, Bob e Constellation também, né? Eu acho que é. Isso aí, ó. Constellation, nove eixos, né? Rotas Brasil, muito mais Brasil na plaquinha, né? Será que tá andando? Cento e poucos por hora, olha só. Esse caninha tem pressão, mano. Cê tá doido, viu? Quem anda é ela, viu? 480 e tá rendendo. E pra essa viagem aqui, vamos tá fazendo um retorno lá em Hortolândia, né, cara? Eu tinha outras maneiras de passar pra lá, né? De ir pro Ceasa. Mas eu quis fazer esse caminho. Porque a gente passa por um trecho que eu acho um dos mais bonitos aqui do mapa, né, cara? Que é um trecho que tem muita vegetação, né, cara? Dos dois lados aí. É pra você se encantar jogando, viu, mano? Já rodei várias vezes com vocês esse trecho em live, né, cara? Várias não, duas vezes, né? Mas eu não me canso de rodar por lá, viu? Segurar aqui, né, pô? A polícia tá aqui do lado, tem que baixar a velocidade, né? Esse caninha também é funcional com os vidros também, né, cara? Tanto o áudio quanto o próprio vidro, né? Cara, muito show, viu? Essa atualização do mapa aí. Olha só, até mexe aqui também o negócio do vidro, ó. Quando você aperta pra abrir, olha só. Cara, top demais, viu? Essa atualização do jogo ficou muito top, viu, gente? Os caras tão implementando cada vez mais coisas bacanas no jogo aí. E isso só tem de trazer melhorias pra gente, né, cara? Só nos dá cada vez pra você vontade de jogar, né, mano? Agora você pode abrir o vidro. Tem o áudio FMOD também, que ficou muito bacana. Apesar de alguns mapas ainda estarem em adaptação, né, cara? Porque é recurso novo, né? Eu vi que o Maciano também teve algumas dificuldades pra poder terminar essa atualização, né? Porque o FMOD é um programa, né? Você tem que aprender a mexer nele, né? Pra configurar o áudio. Então tudo isso aí tem que ser feito por eles. E não teve nenhum tutorial da SCS, né, mano? Então complicou bastante. Mas é isso aí. Estamos chegando aqui em Hortolândia. Vou mandar pra vocês um clipezinho bacaninha aí. E logo menos quando a gente vai chegando próximo do local onde eu quero mostrar pra vocês, né, cara? Chegando perto do Cease ali. Eu volto aí com vocês. Então vamos que vamos. Musiquinha de fundo, edição. É nóis! Musica de fundo, edição. Musica de fundo, edição. Musica de fundo, edição. Musica de fundo, edição. E é isso aí, minha gente. Estamos chegando aqui agora No local onde eu queria mostrar pra vocês Que eu acho muito lindo, muito bacana, cara Aqui nesse mapa Tem muita vegetação e tal Acho um trecho muito chique, sabe? Vocês viram, cara, que eu até errei o caminho, viu, mano? Errei o caminho, tive quanto retorno ali no posto, né, cara? Passei por trás ali E voltei pra cá, mas Deu tudo certo no final, né? Aí você faz essa voltinha aqui, né? Cara, aqui tem muito trevo, cara Se você olha no mapa, é muito prefab, muita coisa Então tem que ficar esperto mesmo Porque... Senão você perde, né? Se perde muito fácil, né, cara? Eu tirei o GPS um pouquinho pra poder Fazer o clipezinho mais bonitinho pra vocês Mas vocês viram como é que foi, né, mano? Pra acabar, viu? Então vamos que vamos, gente E tamo aí, gente Esse aqui é o trecho que eu queria mostrar mesmo Eu poderia fazer ele pela... É, passando pela rodoviária, né, cara? Lá em Campinas, né? Que eu chegaria até muito mais rápido Mas eu acho que o vídeo vai ficar mais bacana por aqui, né? Mas toque da hora Você pode passar aqui Eu acho muito bacana esse trecho, cara Aqui é tipo uma floresta, né, cara? Que tem por aqui E mais lá pra baixo É... Você vai ter uma paisagem bem aberta e tal Eu acho muito da hora, cara Não sei porquê, mas esse trecho aqui Me lembra o Rio de Janeiro, mano Quando eu estiver indo Pra primeira cidade do Rio de Janeiro Eu quero passar por aqui, viu? E aqui eu acho bacana Porque abre bastante a paisagem, né, cara? Eu acho muito bonito, gente Esse mapa tá top demais, viu? Você tá doido Olha que chique que vai ficar, mano Meu Deus, viu? Bastante coisa pra lá, ó Vegetação mesmo, né, cara? Bem densa O mapa tá muito lindo, rapaziada Você pensa num mapinha que eu gosto É esse aqui, viu? Olha só que da hora Mano, muito top, viu? Chique demais Algo bem aberto mesmo, né, cara? Quando eu vi... Quando eu passei aqui pela primeira vez, cara Nossa senhora, eu fiquei encantado O que mais me impressiona aqui nesse mapa É o clima A vegetação também Eu acho que é coisa muito linda E essas paisagens, cara São de cair o queixo, viu, mano? E a simulação também, né, cara? Eu acho que tudo isso que o mapa traz, né? É claro que isso tudo vira um conjunto, né, gente? Se o mapa tivesse somente Essas paisagens bonitas Mas não tivesse uma... Não fosse tão fiel à realidade mesmo Fiel ao mundo real Não seria tão bacana quanto ele é, né, cara? Então eu acho que o conjunto mesmo da obra É o que deixa esse mapinha mais qualificado, né, mano? Ali também tem uma empresa, né? A Casa de Construção Essa empresa não é funcional, né? Ela é uma empresa fictícia mesmo, né? Não fictícia, né? Ela é uma empresa Que deve existir na vida real Mas ela é figurativa, né? Não tem logística Da hora demais Agora é só fazer um retorninho aqui, ó Pra passar pra outra pista E assim a gente chega No Cease de Campinas Que também ficou enorme Muito bonito Será que tá andando? Vamos pisar um pouquinho aqui Décima marcha 90 por hora Com 30 toneladas aí Tá bom, né, velho? Tá bom Da hora demais Bora segurar aqui também E aqui o limite já é de 40, né? Já tá entrando próximo da empresa aí Muito chique, gente Olha lá Cease, Campinas Olha só Da hora demais Aqui é uma rua que não tem tráfego, né, cara? Então se eu quisesse acelerar aqui Eu poderia, né? Olha que da hora Os prédios ali atrás Aqueles prédios ali Fazem parte do centro de Campinas, gente Lá onde tem a rodoviária Lá próximo também Daquele posto cheio Que eu acho lindíssimo também Olha o e-boot aí, ó E-boot quase um milhão aí, gente Meu Deus, cara Cê tá doido Aff, Deus, mano Vou chegar lá sem o para-choque Ele deu 7%, 4% de dano No caminhão Chegamos aqui No Cease Meu Deus, mano Que coisa mais bonita Que tá esse mapa, viu, gente? Fora de brincadeira, véi 27 hearts beat Boa pra nós, gente Tá feito aí Mais uma viagem Mais uma entrega Vamos tá Finalizando aqui também Se você gostou do vídeo Não esquece do like aí Que ajuda muito mesmo No feedback positivo do canal Já aproveita aí E se inscreve também E ativa aí O sininho de notificações Pra você receber um aviso Sempre que eu postar Um vídeo novo, beleza? Link de compra do Ratos Brasil Vai estar aqui embaixo Na descrição desse vídeo Link de compra também Desse reboque Na descrição A Scania exclusiva Então tudo aí Pra vocês Linkadinho Certinho Pra estarem conferindo Rapaziada Tamo junto E fui Tchau 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 Obrigado.